Senhoras e senhores, bom dia, torcedor do Figueirense, bom dia. Estamos aqui com mais uma oportunidade de apresentar um novo reforço. O zagueiro Diego Guerra, que veio reforçar o nosso elenco visando a disputa da Copa Santa Catarina. Diego, que vem de uma experiência recente igual que estava no Remo, onde jogou o CLC contra nós. E está se juntando aqui ao nosso elenco com o nosso objetivo, claro, de conquistar a Copa Santa Catarina. Então, Diego, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha sucesso junto com o nosso elenco aqui, que possa nos ajudar. A gente já viu nesses dias que estávamos aqui com a sua liderança, com a capacidade técnica, a sua experiência, que vem nos ajudar nesse momento tão importante, que é a disputa dessa competição importante. Então, eu passo aqui em mãos a camisa, o manto que você vai usar, você vem para o rascos do Figueirense e nos ajudar nessa conquista. Bom dia, Diego, seja bem-vindo, Simone da Jovem Pan News. Queria saber, primeiro, com as características, que você atua mais pelo lado direito, não é? Até vi ali você atuando ao lado do Maurício, Maurício, mas pela esquerda você é à direita. Já está pronto para a estreia desse ano, sábado? Sim, já vim pronto, já preparado para estar no sábado. Em relação a jogar do lado esquerdo e direito, para mim não tem muita diferença, porque eu joguei agora no Remo do lado esquerdo. Eu joguei praticamente a minha vida inteira no lado esquerdo, não tem essa diferença, mas hoje o Maurício está no lado esquerdo e eu estou na direita. Bem-vindo ao Figueirense, você estava no Remo, você enfrentou o Figueira na Série C. Desse confronto, você até fez um gol. Um gol, felizmente, né? Então, eu ainda lembro de você, eu acho, da Série C, mas desse confronto, o que você pôde ver do time do Figueirense? Você já conhecia alguns jogadores, já vem conhecendo alguns jogadores, já jogou com algum deles? Já joguei contra, mas ao lado nunca joguei, não. Mas o time que eu vi lá contra a gente em Belém foi um time bem agressivo, bem forte, ainda mais na segunda etapa. Foi um time que criou muita dificuldade para a gente lá, né? E quem viu o jogo, viu que foi um jogo bem duro, né? E não conseguimos ganhar lá por conta disso também. Bom dia, Diego. Matheus Velta, da Rádio Orojá. No Remo, você também não conseguiu classificar lá para a segunda fase da Série C, até viveu ali uma fase que poderia ter, bem parecido com o Figueirense, assim, na parte de baixo da tabela. Eu queria saber como é que tu vai conseguir manter, como é que vocês conseguem manter essa motivação lá no alto agora com o campeonato regional, né? A Copa Santa Catarina. É, a motivação é sempre a mesma, né? A competição, pelo menos para mim, não interessa qual vai ser, mas eu vim aqui para fazer o meu trabalho e ser campeão. O objetivo nosso é sempre ser campeão em qualquer competição que seja. Então, eu vim aqui mais uma vez para brigar por ti. Diego, bom dia. Vamos voltar no gol do esporte. Cara, voltando ali na questão do gol contra, até é uma coisa marcante, né? Fazer um gol pelo time até antes disso. É, eu queria falar um pouquinho mais disso, assim. Eu sei que nunca se é o que se quer fazer, né? Gol contra, mas enfim, falar um pouco disso. E o que o torcedor pode esperar também de ti agora? Porque faz tempo já que o Figueirense está querendo um zagueiro destro. E não conseguiu se firmar com uma defesa com um zagueiro destro também, nesse tempo que passou no 2013. Então, que falasse um pouco do gol contra, um pouco de chegar agora no Figueirense. E o que você pode esperar também de ti? É, o gol contra, infelizmente, eu esqueci o nome dele agora, mas ele tentou cruzar para o outro... O Léo Arthur. Até brinquei com ele quando eu cheguei, né? Falei, é, o gol sabe que não foi seu, né? Falei, é, eu fui tentar fazer o gol, mas felizmente bateu na minha perna e entrou. Não tinha o que fazer daquele lance ali. E pode esperar de mim, é muita vontade, muita determinação, muita garra, que, como o Renan falou, eu sou uma pessoa que vou cobrar o máximo de todos os jogadores. Então, eu estava até conversando com alguns jogadores ontem, que às vezes não me levem a mal para uma cobrança, às vezes um pouco mais agressivo, porque eu sou desse jeito, eu sou argumentador, argumento com os braços, com fala também. Então, eu vou ser uma pessoa ali que vai cobrar o tempo todo qualquer jogador que seja dentro de campo. Chega também, de repente, para ser um capitão do time? Cara, eu nunca fiz tanta questão de ser capitão, porque para mim, capitão no campo é todo mundo, não é só um jogador. Para mim, capitão só representa os jogadores, para mim, fora de campo, em outras situações. Mas, para mim, capitão dentro de campo, são todos jogadores. A cobrança tem que ser de todo mundo também. Pois é, você falou que não conhece nenhum jogador, jogou mais com o técnico Paulo Barreiro, você atuou lá no bota-flume de Ribeirão Preto, já chega aí com a bola do treinador, como que foi? Ele teve participação aí na sua vida, Figueirense? Sim, teve uma participação, sim. Eu vim mais por conta dele também, que ele me fez o convite. Foi também o clube, o clube é a camisa bem pesada também. Então, o que me atraiu muito foi isso também. Foi ter trabalhado com o Paulo e pelo clube também. Bom, você falou que ele chega sempre para vencer campeonato, mas essa Copa Santa Catarina, ela é especial justamente porque dá uma vaga na Copa do Brasil, né? Então, apesar de nem o Figueirense, nem o Remo terem conseguido os objetivos principais na temporada, agora o Figueira, você chega no Figueira, tem a obrigação, assim, o torcedor vê como uma obrigação a vaga na Copa do Brasil. Como é que você vê esse clima, assim? Porque o torcedor está meio que forçando, não sei se forçando a barra, mas está pressionando o Figueira para conquistar esse título. Você acha que isso pode prejudicar o Figueirense dentro de campo, por causa mais nervoso? Como é que você vê essa sua estreia nesse momento? Não, acho que não. Acho que a pressão sempre vem de todos os lados, né? Independente se é da torcida, da direção de qualquer... Qualquer lado vem uma pressão a mais, né? E como eu falei, a camisa é pesada, então é uma camisa que tem que brigar por título sempre. Independente da competição que for, o Figueirense tem que brigar sempre em cima, sempre no topo. Então acho que o nosso objetivo vai ser brigar no topo mais uma vez. Diego, eu queria saber se tu já jogou contra o Figueirense aqui no Scarpelli, ou se tu já ouviu falar da torcida, já viu alguns jogos aqui no Scarpelli, como é que vai ser essa sensação de jogar aqui na casa do Figueirense? Sim, joguei contra aqui, se eu não me engano, acho que duas vezes, eu acho, e a pressão era que era enorme. Foi um jogo bem complicado. O Matel, o Léo fez um gol também, o Léo e o Arthur também, joguei contra ele duas vezes já aqui. Mas foi dele, né? Sim, sim, foi dele já. Ele fez um golaço na gaveta e já foi dele. Aí, como eu falei, a pressão aqui, quando jogou aqui, foi absurda. Então, eu espero que continue a pressão também contra o outro time agora que eu estou aqui. Tu tens o Guerra no sobrenome, falou que com os seus companheiros tu deve, e deve não, né? Porque pela tua característica é cobrar bastante. Mas o que você pode esperar também uma guerra, entre aspas, no campo com o adversário, gente? Sim, sim. A guerra vai ser sempre, todos os jogos vai ter guerra contra os centravantes ali. É o que eu pretendo fazer todos os jogos, né? Ô, Diego, tu chega agora no fim de temporada, né? Pouco tempo, teu contrato é até o fim da temporada. Tem pretensão aí de ficar para o ano que vem? Sim, a pretensão a gente sempre tem, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que eu faça uma boa campanha, posso levar para outro lugar, ou renove aqui, mas eu estou focado aqui agora, e agora é o campeonato de Santa Catarina agora. Bom, o Figueira vai enfrentar a Chapecoense, que é um duelo catarinense bastante expressivo aqui, e o Figueira vem de uma vitória e um empate, está ali na segunda posição na tabela, mas o torcedor já pode te ver em campo no sábado? Eu espero que sim. Eu espero que me veja em campo, porque eu já estou preparado para começar o campeonato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí